Fez esta semana um ano que o LIVRE voltou a esta casa, à Assembleia da República. Um ano de trabalho intenso no dia a dia, com iniciativas, resoluções, projetos de lei em todas as áreas, desde a justiça climática, assegurarmos com o programa 3C Casa Conforte e Clima que renovamos as casas das famílias para que se passe menos frio em Portugal no inverno, o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, porque sabemos que é a dependência financeira que muitas vezes põe as pessoas em situações de risco em termos relacionais, ou a semana de trabalho dos 4 dias porque o mundo não para e a tecnologia avança e o trabalho tem que mudar e já está a ser testada esta semana de 4 dias de trabalho durante este ano em Portugal sob proposta do LIVRE. Foram ao todo mais de 100 iniciativas apresentadas neste Parlamento, bem mais. Mas sabemos também, porque reconhecemos como todas e todos vocês o fazem, que Portugal está a viver uma crise política, uma crise de representação democrática, que pode, como já aconteceu noutros países, levar a uma crise profunda da democracia e do Estado de Direito. Para a combater, para a derrotar a essa crise democrática, precisamos de todas e todos vocês. Precisamos da vossa ajuda, que conheçam o LIVRE, que vão ao nosso site, que pensem em fazer-se membros ou simplesmente apoiantes do partido, que pensem em fazer um contributo financeiro, porque sabemos que para combater o populismo, o autoritarismo, que espreita uma oportunidade para também tomar conta de Portugal, é preciso que partidos cívicos, como o LIVRE, sejam partidos maiores. Nós temos essa vontade de crescer e de nos alargarmos. Depois de um ano de credibilidade tem que vir um ano de crescimento, mas não haverá esse crescimento sem a vossa ajuda. Por isso, ajudem-nos a lutar por vocês. Tchau. 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 Tchau.